Essas imagens estão disponíveis na internet e mostram os destroços da aeronave logo depois que ela caiu na Avenida 29, em Rio Claro. O piloto ainda estava no local. Na narração de quem filma, o desespero das pessoas sem saber como socorrer. As imagens mostram ainda que a polícia militar foi a primeira a chegar no local do acidente e a isolar a área. Ao meio da tarde, chegam as equipes de resgate. O piloto é removido dos destroços ainda com vida.